A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 8 versículos 18 a 22 Naquele tempo vendo a multidão ao seu redor Jesus mandou passar para outra margem do lago Então o mestre da lei aproximou-se e disse mestre eu te seguirei onde quer que vás Jesus lhe respondeu as raposas tem suas tocas e as aves do céu tem os seus ninhos Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça Um outro dos discípulos disse a Jesus Senhor permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai Mas Jesus lhe respondeu segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos Querido irmão querida irmã que interessante seria eu poder dizer no início dessa semana a você ou a qualquer pessoa Todos os sofrimentos desapareceram é fácil seguir a Jesus pare de sofrer nada me incomoda Só que se eu dissesse isso a você eu estaria enganando Eu diria mentira O seguimento de Jesus é exigente mesmo Se você quer viver na verdade Se você quer viver como discípulo do Senhor Se você quer ser cristão de verdade É bom ouvir Jesus que diz as raposas tem suas tocas O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça Se você quer viver o evangelho e a minha proposta é que todos estejamos dispostos a viver nessa semana Temos a certeza de que as contradições podem aparecer Os sofrimentos, as dificuldades, as incompreensões, os julgamentos, a condenação, a perseguição Tudo isso pode acontecer Qualquer pessoa que quer ser fiel encontrará a contraposição Só que quando Jesus disse aquele que quiser me seguir receberá o centro por nessa terra junto com perseguição E ainda por cima a vida eterna Não é que Deus vai nos consolar só depois da gente morrer Não Aqui na terra mesmo Quantas vezes Quando você faz um ato de entrega, de oblação, de dedicação da sua vida Você logo percebe que a resposta de Deus chega e chega bonita Para o crescimento das pessoas Mas o mais importante não é buscar essa resposta ou as eventuais compensações O mais importante é viver como discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo e fazê-lo com muita fidelidade Palavra de vida eterna O mais importante é viver como discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo e do 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 Senhor Jesus Cristo e do